Feliz de obter felicidade Feliz é dar amor e receber Feliz é ser feliz, feliz é dar amor Feliz é ter o amor de Jesus Cristo Feliz é ser feliz, feliz é dar amor Feliz é ter o amor de Jesus Cristo Feliz é andar em sinceridade Com Deus do coração para vencer Feliz é ser feliz, feliz é dar amor Feliz é ter o amor de Jesus Cristo Feliz é ser feliz, feliz é dar amor Feliz é ter o amor de Jesus Cristo 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 Feliz é ser feliz, feliz é dar amor Feliz é ter o amor de Jesus Cristo Feliz é andar em sinceridade Com Deus e o coração para vencer Feliz é ser feliz, feliz é dar amor Feliz é ter o amor de Jesus Cristo Feliz é ser feliz, feliz é dar amor Feliz é ter o amor de Jesus Cristo Feliz é ter o amor de Jesus Cristo Estrelas do céu Estrelas do céu Que vale de Jesus Que vale das bondades Que o brilho desta luz O mundo em seus pecados De mágoa e a pior Fazendo coisa errada Sem Deus a ser menor Estrela só do céu Que vale de Jesus Que vale das bondades Que o brilho desta luz Estrela só do céu Que vale de Jesus Que vale das bondades Que o brilho desta luz Que vale das bondades Que vale das bondades Que vale das bondades Que vale das bondades Estamos caminhando Para o final dos tempos Você que não é crente Que vale das bondades 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 Que o brilho desta luz Que vale das bondades 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 É verdadeira paz Me perdoe Não te deixarei Jamais O vento soprando é bênção de Deus A chuva caindo é Deus quem mandou Você, meu amigo, por que não aceita A Jesus Cristo como salvador? O sol tem seu brilho, porque Deus ordenou A lua, a luz, porque Deus a criou Você, meu amigo, por que não aceita A Jesus Cristo como salvador? O sol tem seu brilho, porque Deus a criou Você, meu amigo, por que não aceita A Jesus Cristo como salvador? O mundo é pecado, só pensa em Deus E Cristo sofreu pelos pecados teus Você, meu amigo, por que não aceita A Jesus Cristo como salvador? Você, meu amigo, por que não aceita A Jesus Cristo como salvador? Você, meu amigo, por que não aceita A Jesus Cristo como salvador? O sol tem seu brilho, por que não aceita A Jesus Cristo como salvador? Eu, meu amigo, por que não aceita A Jesus Cristo como salvador? Vejo muitos dos teus pequeninos Falando depois Se perdido por muitos lugares Tentando explicar As pessoas querem saber De parar pra ouvir Não importa se é meio ou começo Ou chegou ao fim Não sabem os riscos que passam Sem as mãos protetoras de ti Passam por lugares secados De saber se é pouco ruim O homem precisa entender Só Jesus é o Santo Senhor E mais entre belas acentas Não tem valor Nesta luta espiritual Não podemos parar Jesus Cristo dará Nossas armas para guerrear Este povo terá que ouvir A voz de Deus E no meio da escuridão Poucos clarear Não sabem os riscos que passam Sem as mãos protetoras de ti Sem as mãos protetoras de ti Passam por lugares secados Não sabem os riscos que passam Sem as mãos protetoras de ti Passam por lugares secados Passam por lugares secados Sem as mãos protetoras de ti O homem precisa entender Só Jesus é o Santo Senhor E mais entre belas acentas Não tem valor Que Adm strikes Pelação Teres ind triggered Basta Curtir Entretir Leia E Música O bom cristão tem sempre a vida na mão O bom cristão tem Jesus no coração O bom cristão, o bom cristão, o bom cristão Tem Jesus no coração O bom cristão, o bom cristão O bom cristão tem Jesus no coração O bom cristão tem paz e felicidade Porque Jesus nos sustenta com a verdade O bom cristão, o bom cristão O bom cristão tem Jesus no coração O bom cristão, o bom cristão O bom cristão tem Jesus no coração Vou conquistar Conta em sinceridade Porque Jesus segura bem na sua mão Oh bom cristão Oh bom cristão Oh bom cristão Tem Jesus no coração Oh bom cristão Oh bom cristão Oh bom cristão Tem Jesus no coração Oh bom cristão Eu não escondi o rosto Para o que nele crer Mas recebe com carinho Aquele que se converter Aquele que se converter Não vai na vida sofrer Vai ter um lar de glória Não vai sua alma perder Aquele que se converter Não vai na vida sofrer Vai ter um lar de glória Não vai na vida sofrer 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 Vai ter um lar de glória Não vai na vida sofrer Não vai na vida sofrer Seja um lar de glória Um crente sincero Para entrar lá no céu Aquele que se converter Não vai na vida sofrer Vai ter um lar de glória Não vai sua alma perder Aquele que se converter Não vai na vida sofrer Vai ter um lar de glória Não vai sua alma perder Aquele que se converter Não vai na vida sofrer Vai ter um lar de glória Não vai sua alma perder Não vai sua alma perder Jesus é o mestre divino Igual a ele não vai Sua graça nos ensinos A todos devemos falar Jesus é o mestre divino Igual a ele não vai Sua graça nos ensinos A todos devemos falar Jesus é o mestre divino Jesus é o mestre divino O poder grande glória, só quer sua alma salvar, se crer em Cristo agora, o mundo você vai deixar, Jesus é o Mestre Divino, igual a Ele não há, Só graças ao Senhor ensino, a todos devemos falar, Jesus é o Mestre Divino, igual a Ele não há, só graças ao Senhor ensino, a todos devemos falar. Amém.